Fala aí meus queridos amigos, amantes da eletrônica, estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como é que anda aí o ramo da eletrônica, as manutenções, as placas. Se vale a pena ainda você fazer um curso técnico de eletrônica, fazer uma faculdade de engenharia eletrônica, fazer um curso profissionalizante de eletrônica, será que vale a pena? As pessoas estão dizendo que a eletrônica vai acabar, né? Essa profissão de técnico em eletrônica está com os dias contados porque as placas estão se derretendo, estão ficando cada vez menores e não vai ter como fazer reparo. Será que isso vai acontecer? Eu vou contar uma história aqui, a história do avanço da eletrônica e vocês vão acabar compreendendo tudo o que necessita compreender. Você que tem aí um pé atrás com essa área da eletrônica, às vezes não quer comprar uma ferramenta porque acho que daqui para 2026 aí não vai ter mais placas isso aí, vai ser tudo flex agora com um CI. Vai ter tudo CI agora, vai ter um CI aqui, outro ali, aí bota um flex no meio, de um para o outro, pronto. Está ali o circuito da placa e acabou tudo, não tem mais placas para fazer reparo. Então vamos falar um pouco sobre isso, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe aí o teu comentário e vamos direto para o assunto aqui. Para que eu consiga explicar isso melhor para vocês, a gente tem que voltar lá na época de 60, 50, onde as placas ali, elas tinham válvulas, que depois foram, foi avançando, as válvulas deram lugar para os transistos, transistos foi cada vez mais ficando ali mais tecnológico e as coisas começaram a crescer e aí os microprocessadores, os microcontroladores começaram a aparecer no mercado e as coisas foram andando. Mas vamos lá, voltando lá na época de 50, 60, o cara que estudava eletrônica, seja um curso profissionalizante, um curso técnico, alguma coisa associada a essa área da eletrônica, ele estudava ali, né, em 2, 3, 4 anos e aí ele começava a trabalhar fazendo manutenção em equipamentos eletrônicos e não eram muitos na época, certo? Tinham bastante, mas não eram muito como temos hoje. Eu vou chegar lá, tem pessoas que parecem que andam com a venda assim, acaba só enxergando algumas áreas da eletrônica, mas a área da eletrônica, bicho, é infinito. Vamos lá, então, naquela época que a gente tinha o quê? A gente tinha TV, preta e branca, né, eu tinha algumas TVs da cor também na época surgindo, TVs de tubo ali, a válvula, a gente tinha amplificadores, fontes chaveadas, a gente tinha ali nem DVD, a gente tinha na época, nem videocassete, não tinha nada disso, era só televisão, som, praticamente ali eram os smartphones de hoje, estavam muito em aula. Então, a tecnologia, para que ela avançasse naquela época, ela demorava muito. E aí o cara que fazia um curso técnico lá, sei lá, com seus 20 anos, né, até os seus 25 anos, mais ou menos, ele passava praticamente quase a vida toda dele trabalhando com aquele tipo de circuito ali, que não evoluía muito. Tinha algumas pequenas mudanças, mas coisas que davam ali para camarada, pô, já estudei, já sei, pá, agora apareceu um componente novo, cadê, deixa eu ver esse componente, ah, tá, já entendi aqui como é que é, ele substituiu esse outro, e beleza, a pegada era essa. Só que chega uma época que a eletrônica começou a evoluir, foi na época dos transistores, certo? Os transistores, eles chegaram com tudo. E por conta da descoberta, né, dos transistores, né, dessa nova tecnologia, os circuitos integrados começaram a dar as suas caras. Quando se fabrica um microcontrolador, um circuito integrado, onde ele se comunica com outros circuitos integrados, aí entra a eletrônica digital. E o que que acontece? Isso vai fazer uma grande revolução no mundo da eletrônica, aonde muitos técnicos que estão acostumados com aqueles tipos de circuitos analógicos, com aquela eletrônica retrô, terem que, né, mudar, ter que aprender de novo. São obrigados a estudarem novamente, né, e não é só apenas um componente, é todo um circuito de uma placa. E muita gente acaba dizendo, pô, praticamente se vitimizando, né, ou então entregando os pontos, né. Pô, não vou mais estudar eletrônica não, pô, a eletrônica tá mudando pra caramba, eu fiz um curso de eletrônica, tem que estar toda hora estudando, pô, eu não quero mais isso não, vou mudar de área. E muitos acabaram mudando pra outras áreas. E pra aquele cara, realmente, a eletrônica acabou, morreu, porque ele não evoluiu junto com a tecnologia. E aí, muitos outros eletrônicos que ajudaram a vida do ser humano começaram a aparecer. E aí, tudo que a gente olhava pra um lado e pro outro, a eletrônica começou a estar junto, certo? A gente olha, tem o que na nossa casa hoje? A gente olha, pô, tudo que a gente olha tem eletrônica no meio. Tem TV, som, geladeira, tudo tem a sua parte da eletrônica ali, certo? Micro-ondas, ar-condicionado, celulares e diversas outras coisas que a gente tem na nossa casa que envolvem práticas eletrônicas. Mas e se eu tô falando só da eletrônica residencial, digamos assim, né? Fora o mundo externo que praticamente evoluiu de uma forma gigantesca por conta da eletrônica. Que queira ou que não queira, a eletrônica tá junto. É física. Física pura ali. Então, hoje, uma pessoa aqui do Brasil pode se comunicar com outra pessoa lá no Japão por conta da tecnologia que, dentro dessa tecnologia, tá embarcada a eletrônica. Os equipamentos como smartphone, como computadores, só puderam existir por conta da eletrônica. E aí, outras coisas começaram a surgir e começaram ali, né? A gerar ali um conjunto de fatores que hoje a tecnologia tá como tá. Então, a mecânica, a parte da eletrônica e várias outras coisas se uniram e fizeram um mundo, um mundo tecnologicamente melhor, certo? Só que muitos técnicos acabaram simplesmente desistindo de estudar, de evoluir junto com aquilo que eles já faziam. Eu trabalho com smartphone. Foi a área que eu acabei me mostrando aí. Tem uma demanda muito grande, serviço. Eu trabalho com reparos de placa de smartphone. A gente diz assim, pô, isso aí, essa placa de smartphone, ela é descartável. Cara, o mundo está aqui. Teu mundo está aqui, certo? Vamos supor, tu tem esse aparelho aqui. Esse aparelho, cara, tem documentos teus, tem fotos tua, tem todos os teus contatos, tem o aplicativo do banco que tá aqui. Muitas vezes, você, de repente, vai pra uma audiência na justiça e tem algumas provas aqui que você precisa mostrar. Então, entenda que o mundo está aqui. O mundo de uma pessoa está aqui no smartphone dele. Tanto é que quando a polícia está desconfiando de uma pessoa, que aquela pessoa fez algum crime, a primeira coisa que a polícia leva é o celular e o computador do cara. Porque sabe que tudo do cara está ali. Todo podre do cara vai estar ali. Quem o cara é, praticamente, está no celular dele. Todas as pesquisas, tudo que o cara assistia, os arquivos do cara, tudo está lá. E aí, cara, imagina uma pessoa de bem, de repente, o celular dele tem algum problema na placa. Velho, tu acha que pra ele é descartável aquela placa? Com certeza não. Ele vai querer consertar aquela placa, porque não é nem pela questão do aparelho em si. Não é porque ele ama o aparelho dele. É pelos arquivos que tem naquele aparelho que vai fazer com que ele valorize a mão de obra e queira consertar o aparelho dele. É claro que tem pessoas que querem consertar porque não querem comprar outros smartphones. Mas tem pessoas, inclusive já fiz diversos reparos, dessa forma. Pessoas que a placa danificou, já levou para outras pessoas, ninguém conseguiu consertar. E ele não podia, de forma nenhuma, perder o que tem ali. Então, perceba que a eletrônica de smartphone é nano. É uma eletrônica muito pequena. Mas o que a gente usa? A gente usa isso aqui. Microscópio. Se o técnico não evolui, cara, ele fica para trás. Então, diminuiu? Pô, vamos solucionar esse problema. Vamos arrumar um microscópio para trabalhar com placas pequenas. E aí tem pessoas que se adaptam a essas placas menores, tem pessoas que não se adaptam a placas menores. Pô, eu não me adaptei a esse negocinho aí pequenininho, não. Eu conheço técnicos de eletrônica de muitos anos que não se adaptaram. Infelizmente, você não. Pô, isso não dá para mim não. Ele sai essas peças pequenininhas. Pô, mas tem microscópio. Mas não quero não, não quero não. Tem que investir muito. Tem que comprar ferramenta assim, assim, assim. Não quero não. Eu quero uma outra eletrônica. Mas aí o que é que o cara fez? O cara foi inteligente. Alguns são inteligentes e acabam indo para outras áreas de uma eletrônica maior. Só que uma área que ainda está em alta. Como, por exemplo, a indústria, há uns anos atrás, não era como hoje é. Hoje, se você for em uma indústria, em uma empresa que trabalha com produção de alguma coisa, você vai ver que lá tem diversas máquinas. Essas máquinas, elas têm a parte mecânica, mas ela também tem a parte eletrônica. Então, quem faz a mecânica funcionar é a eletrônica. A eletrônica é a parte inteligente de um equipamento industrial, uma ferramenta industrial. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em uma empresa que fabricava sorvete, cara. E lá tinha para mais de 30, 40 máquinas que fabricavam sorvete. E todos os dias estavam lá transitando técnicos de refrigeração, técnicos de eletrônica, engenheiros dessas áreas. Ou seja, para quem ainda tem um conhecimento pequeno da área, acha que a área está morrendo, que a área está indo embora. Mas não. Tem uma área muito gigante por trás que as pessoas acabam não percebendo. Você sabia que tem técnicos de eletrônica que se especializam apenas em equipamentos hospitalares? Você sabe quanto é uma manutenção em um equipamento desse? Eu tenho um amigo que ele montou uma empresa, ele era técnico em eletrônica, ou seja, na verdade ele é técnico em eletrônica, e ele montou uma empresa com outros técnicos para dar, prestar serviço apenas para clínicas e hospitais. E o cara ganha para caramba. Então observe que o mundo da eletrônica é infinito. Existem muitas coisas eletrônicas ao nosso redor que não estão sendo exploradas ainda. Então, chegar e dizer que a eletrônica vai acabar, que essa profissão vai acabar, que as coisas vão mudar de uma forma tão drástica, que não vai haver mais manutenção em equipamentos eletrônicos, que talvez, cara, para aquilo que você faz hoje, talvez amanhã possa morrer. Mas isso vai depender de você, não é do mercado. Para mim, na minha opinião, a área da eletrônica hoje é um dos mercados que são mais promissores, que gera mais empregos, só que temos poucas pessoas para realmente fazer aquele reparo. Entenda o seguinte, tem pessoas, cara, eu trabalho há 10 anos com a eletrônica. Há 10 anos. Eu conheço pessoas que nunca fizeram um curso profissionalizante de eletrônica. Eu não vou colocar nenhum técnico. Vou dizer curso de profissionalizante, um curso básico. A camarada simplesmente aprendeu ali, na prática mesmo, com livros, vídeos hoje, né, aqui no YouTube. E simplesmente esses caras fazem serviços que, pô, às vezes eu fico até de boca aberta. Entendeu? Monta circuitos. Enfim. E já conheço engenheiros, que o camarada foi lá, achando uma coisa, pô, fazer engenharia eletrônica. O cara passou lá 4 anos estudando. Quando o cara saiu, o cara não sabia trocar um capacitor de uma placa. Um capacitor, uma placa PTH, né, um componente PTH. Não sabe tirar um resistor de uma placa, né, onde o circuito é SMD. Então, cara, tu estudou muito a parte teórica e não fez a prática. Com certeza, se tu for pra uma empresa, tu vai ficar a velha da viúde nessa empresa. Tu entende muito da teoria, tu entende muito de cálculo, mas tu não entende da prática do negócio, como é o funcionamento da coisa. Então, depende muito do técnico. Tem gente que diz, ah, eu fiz um curso técnico e eu tô desempregado. Cara, eu trabalho em casa. Esse laboratório meu aqui, na minha casa. E eu já trabalhei com outros tipos de placa eletrônica. Hoje, eu faço reparo pra placa de smartphone por conta da demanda desses serviços que chegam bastante. Então, imagina aqui, eu fazendo 10 placas por dia. Um exemplo, uma placa de smartphone, 10 placas por dia. Dá pra fazer entre 5 a 10. por dia. Tem uma demanda muito bacana pra isso. Cada placa dessa dá pra se ganhar 200 a 500 reais. Tô falando de aparelhos de linha média, porque tem aparelhos que são mais caros, que dá pra ganhar mais do que isso. E aí, cara, eu vou parar pra tá consertando TV, eu vou parar pra tá consertando, sei lá, som, fazer outra coisa aqui, que vai ocupar mais espaço pra mim, vai me tirar um pouco da concentração daquilo que eu já tô estudando, eu tô entendendo como é o funcionamento de uma placa de smartphone, porque cada placa, ela tem as suas particularidades. Não é que a eletrônica é diferente, é que as placas, elas têm uma particularidade diferente. Por exemplo, você pega uma placa de um micro-ondas, e você pega uma placa de uma máquina de lavar, você vai ver que ali tem componentes eletrônicos que trabalham basicamente da mesma forma, porém, o montar do circuito é diferente a ponto de atingir um serviço, né, chegar a um resultado final diferente. Um vai fazer girar uma coisa, o outro vai puxar, vai fazer o motor puxar, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, o outro já tem uma outra, um outro tipo de comportamento ali no circuito, então, as coisas diferenciam que você que quer trabalhar apenas com aquilo, você precisa se especializar naquele tipo de placa ao qual você quer fazer. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro só consertando placas de micro-ondas, máquinas de lavar, só coisas, equipamentos, né, eletrodomésticos, tem pessoas que trabalham só com eletrodomésticos, só com manutenção de placas em eletrodomésticos, já tem pessoas que gostam mais da parte industrial da eletrônica, já tem outras pessoas que gostam de desenvolver projetos, já tem outros que gostam da parte de smartphone, já tem outros que gostam da parte de notebook, já tem outros que já vão para a parte, né, de módulo automotivo, já tem outras pessoas que já trabalham com a parte hospitalar, e assim as coisas vão fluindo, pessoal. Então, eu tenho que entender que não é a eletrônica que vai acabar, é que você não acompanha o seu mercado, cara, se você não está estudando a ponto de amar aquilo que você faz e acompanhar a evolução daquilo, e amar que aquilo que você está fazendo está evoluindo, não está ficando parado, porque o que está parado é que vai morrer. Certo? O que está parado, cara, o mundo, o universo, é movimento. O universo, ele está em constante movimento e tudo que está dentro dele está movimentando. Se uma coisa para, não evolui, essa coisa vai parar e desestica. Certo? Então, você deveria ter medo de entrar para uma área que ela está parada, não de uma área que evolui todo ano. Quem conhece a trajetória do avanço tecnológico, por exemplo, nos iPhones, o que era um iPhone lá em 2007? O que é um iPhone hoje em 2024? O processador mudou para caramba. Então, se a gente não tiver essas percepções dentro do nosso mercado, a gente simplesmente vai achar realmente que as coisas estão indo embora, que a área cada vez está ficando mais fria, mas não é a área. É simplesmente você que deixou de estudar, deixou de investir em equipamentos modernos, ferramentas modernas e estudar sobre os circuitos que estão cada vez mais evoluindo. Beleza? Então, a gente finaliza esse vídeo por aqui. A minha opinião é que não, não vai simplesmente sumir essa área da eletrônica e nem os técnicos e as pessoas que estudam sobre esse assunto também vão ficar desempregados. Por quê? Porque é uma área que tem muita variedade de setores dentro de um mesmo universo. Porém, depende muito da pessoa, da estratégia, daquilo que realmente ela quer dentro daquela área para conseguir ter sucesso ou não ter sucesso. Beleza? Fica minhas dicas aqui. hoje e se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí, deixa o teu comentário o que tu acha aí, o que tu achou aqui desse comentário que eu fiz. Qual é o vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, certo? Porque a gente vai estar trazendo vídeo aí e eu sempre faço vídeos assim, mas o negócio não é muita edição não, pessoal. Meus vídeos são assim mesmo. Às vezes eu erro no vídeo, para um pouco, penso, volto de novo. É assim o meu jeito de fazer vídeo. Quem já me conhece do outro canal sabe. Então, a gente vai seguir no mesmo plano aqui mais falando da parte da eletrônica aí de uma forma geral. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.